Quei na pista, não bebi a lavarão Que é que maior que ele irá Sua moça, super a canção Com o poder do Torei, cheguei fora E a cidade, meu anjo, é Que chegou, tudo e muda só no meio Não derrubou, não derrubou É muito grande, Deus Quei na pista, não bebi a lavarão Como isso é um amor Que ele for o sol Como o poder do Torei, cheguei fora Ele é o Deus, o Deus O poder do Torei, quei na pista, não bebi a lavarão O poder do Torei, quei na pista, não bebi a lavarão Esse Deus é maior que eu Esse Deus é maior que você O poder do Torei, quei na pista, não bebi a lavarão Quando tem pra vocês e esse Deus nunca te deixou O poder do Torei, quei na pista, não bebi a lavarão Ele é aosaurs negada, o poder do Torei, quei na pista, não bebi a今天 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL